Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Gente, hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas plantinhas que estão nascendo folhinha nova, tá? Estão lindas e nascendo folhinha nova. Olha, gente, e estão crescendo também, né? Porque tem umas que é mais difícil de crescer, mas tá crescendo devagarzinho, mas estão ficando lindas, tá? Vou mostrar pra vocês, olha, gente, essa daqui. Coisa mais linda, essa jiboia, gente, sempre tá com o vaso cheio, ó, é que aqui tá alto, tá? Vou tentar tirar aqui pra mostrar pra vocês. Sempre tá com o vaso cheio, ó, tá com a folhinha ali meio assim, mas depois eu tiro, olha, gente. O vaso dela sempre fica cheio, tá? Deixa eu colocar lá em cima porque eu coloco no alto, né? E eu sou baixinha, olha, gente, coisa linda. Tá cheia de folhinha. Cadê? Essa daqui. Tem outras aqui. Aqui também, gente, aqui em cima, ó. Peraí, deixa eu virar aqui pra vocês verem. Tá vendo, gente? Coisa mais fofa. Por aqui tem mais umas escolas. Ali, gente, ó. Deixa eu ver. Aí, tá vendo? Tá cheia de folhinha nova, gente. Coisa mais linda, né? Ali por dentro também tem mais. E essa daqui também, gente. Olha que fofa. Essa outra jiboia. Ela sempre também tá com o vaso... Deixa eu tentar tirar aqui. Ó, com o vaso cheio. Tá vendo? Olha o tamanho delas, gente. Sempre tá com o vaso cheio assim. E tá nascendo mais folhinha, gente. Olha que lindinha. Deixa eu colocar lá em cima. E essas plantas que eu tô mostrando pra vocês é de fácil cultivo, tá, gente? Olha que coisa mais linda, gente. Essa daqui, ó. Nasceu. Aqui também, gente. Olha que coisa mais fofa. Não ligam pro barulho, não. Tá que meu esposo tá mexendo ali na cozinha. Olha, gente. Se tiver barulho aí, né? No vídeo. Sempre tá saindo folhinha nova nelas, viu, pessoal? E sempre tá com o vaso cheio, ó. Elas são muito fáceis de cuidar, gente. No comecinho, assim... É... Eu regava mais, né? Daí, depois, quando eu aprendi... A rega delas, pra elas não ficarem pingando... Daí... Agora tá assim, lindas, ó. Comecei a regar menos elas. Essa daqui também. Eu coloquei aqui junto com essas outras. As minhas flor da fortuna. Ó... Porque eu tava sem vaso. Daí, eu coloquei essa daqui. Olha que lindinha, gente. Mas essa daqui eu só tô mostrando, tá, gente? Não tá brotando, não. Aquela ali sempre tá com folhinhas novas pra mim, ó. Florzinhas. E essa daqui... Que eu já mostrei pra vocês também, pessoal. Olha aqui. Sempre tá com brotinhos. E eu sempre tiro... Olha, gente, que coisa mais linda, né? Que outra delas. Olha o tamanho daquela ali, gente. Como é que já tá. Olha essa daqui que fofa, pessoal. Coisa mais linda. Essa daqui, ó. Foi três pedacinhos. Três galhinho que eu peguei, sabe? Ou dois. Acho que foi três. Que aqui é meio alto pra mim ver. Pra mim ver. Tá vendo? Daí eu coloquei... Vocês veem, no canal também tava bem pequenininha. Peguei só um pedacinho assim, ó. Enfiei na terra. Não é difícil de... De pegar, sabe, gente? É umas plantinhas muito fácil. Pera aí um minutinho, tá? Que tá muito barulho aqui. Então, pessoal. Pausei o vídeo por causa que meu esposo tá mexendo ali na cozinha, tá? Tá mexendo no filtro ali daí. Tava um barulhão de água. Então, gente. Olha aqui. Que lindo. Esse daqui também, olha por nobres. Tá sempre brotando, gente. Olha aqui. Com folhinhas lindas, novas. Olha aqui que fofo, gente. Eu não deixo no sol, tá? Por isso que fica assim, gente. Que lindo. Olha as folhas, gente. Lá dentro também, ó. Sempre tá com brotinho, gente. E esse daqui também, pessoal. Olha esse cróton, gente. Ele não tava assim, ó. Que lindo. Tá saindo folhinhas novas. Não deixo no... No sol, tá? Apesar que esse daqui ainda se adaptou, sabe? Quando eu coloquei ele um pouco. Daí o outro é o que não gostou muito, não. Olha, gente. Que lindo. Mas eu tô colocando aqui. Bate claridade, né? E olha como é que ele tá lindo, gente. Esse outro cróton também. Esse daqui que não gostou, gente. Do sol. Olha. Que lindo. Tá nascendo aqui. Ó. Mais folhinha nova. Aqui também tá começando a querer brotar também, ó. E aqui também nele, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Tá nascendo folhinha nova nele. Tava querendo dar... Como é que fala o nome? Aquele funguinho branco, sabe? Aquele bichinho. Eu fui e limpei, gente. Com detergente já tá saindo. Tá bom? Eu sempre... Pra não dar... Ou quando começa a dar... Aqueles bichinhos... Eu esqueci o nome agora. Daí eu vou lá e jogo água com detergente, sabe? Daí sai tudo. Porque eu coloquei uma... É... Eu coloquei uma plantinha aqui, né, gente? Que eu ganhei que tava com coxonilha. Agora que eu lembrei o nome. Daí foi... Pegou um pouco nele. Daí eu tô cuidando, ó. Joguei água com detergente. Cada um tem um jeitinho, né? De cuidar das suas plantinhas. Ali é... As minhas... As ameocuca, que vocês já conhecem. As folhas lindas. E aqui é a minha rosinha também, pessoal. Não gostou do sol. Todo mundo fala que rosa gosta do sol, né? Mas essa minha não gostou. Coloquei ela no sol, tá? Daí ela secou todinha. E agora, como é que tá? E esse daqui que tá ficando lindo, gente. Vou ver se eu tiro desse vaso aqui. Coloco no vaso pendente, gente. Olha que coisa mais linda. Porque é muito fácil de pegar essa plantinha. Ó. Daí aqui tem os brotinhos dela. Gente, ela pega super fácil, gente. Super fácil mesmo. E é isso, pessoal. Aqui eu já mostrei pra vocês, né? É... Tá crescendo. Daqui a pouco vai ficar lindos também. Então, pessoal. A minha patinha de urso também, ó. Parou de cair as folhas dela. E tá também nascendo brotinhos, ó. Olha que linda. Tá bem firminha, sabe? Parou de cair. Olha como é que tá fofa, gente. Esse daqui também é um hortelã grosso. Tava grandão. Daí eu usei pra fazer chá pras crianças. Daí eu fui, arranquei os galinhas e enfiei aqui de novo pra poder ter mais, né? Que é muito bom pra fazer chá quando a criança tá gripada. E aqui é a minha brilhantina, gente. Ela... Olha como é que ela tá. Tá vendo? Cheio de brotinho, gente. Tem que molhar a folhinha dela agora. Aqui, porque tá seco, sabe? Mas olha que linda, gente. Uma plantinha muito linda de fácil cultivo também, ó. Eu tenho que molhar ela, né? Porque tá seco o substrato dela. Mas olha, gente. Parece umas florzinhas que tem, tá vendo? Branquinho aí. Coisa mais fofa, gente. Ela enche o vaso também. E além de encher o vaso, cresce bastante, gente, ó. Coisa mais linda. Daí ela tá ficando pendente, né? Coloquei aqui nesse caixote. E a minha lambari roxa, gente. Essa daqui sempre tá crescendo. Eu coloquei ela aqui, onde que toma um pouco de sol, sabe? Que bate o sol. Mas eu percebi que ela tá secando bem rápido, sabe? Daí tem que ficar aguando ela mais... Mais vezes, sabe? Porque antes, quando ela tava lá, naquele cantinho lá... Lá é só claridade, né? Daí ela não... Ela ficava seca, daí eu tirava as folhinhas secas, mas não era sempre, sabe? Era menos vezes. Mas, olha... Daí ela ficou mais roxa aqui, lá tava mais verdinha, né? É porque aqui também é alto, tá, gente? Daí, olha... Mas ela sempre tem brotinho, gente. Tá sempre com folhinha nova, sabe? Depois eu tenho que dar uma limpada nela, porque tem umas folhinhas ali que tem que tirar. Sempre tô tirando, ó. Tá vendo? Isso daqui, ó... Só você colocar na terra, nasce rapidinho. Eu tirei um pouquinho ali também, né? Porque acabou caindo. Eu vou... Era só de relar assim, gente, ó. Ela é bem sensível, sabe? Tem que tomar cuidado, porque... Tá uma puxadinha, daí já sai, sabe? Mas olha que linda, gente. Aqui as folhinhas novas aqui também, ó. Tá cheia de folhinha nova. Daí, essas plantinhas que eu tô mostrando pra vocês, é super fácil de cuidar, tá? Ó, mais folhinhas. Daí, se eu colocar ela na sombra, na claridade, né, gente? Assim, mas aonde que não bate sol, ela fica bem verdinha, sabe? Daí, tem uns vídeos aí que eu fiz, que ela tá mais verde. E agora tá roxinha, ó. Daí, uma planta fácil e enche o vaso. Além de encher o vaso, cresce muito rápido, gente, ó. Então, pessoal, aqui eu tô terminando o vídeo, tá bom? Fique com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus permitir, tá bom? Tchau! 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 Tchau.